Oi, tudo bom, vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Saga da Gênis. Gente, cabelo tá meio bagunçado. Eu lavei ele e prendi, mas vai dar certo. Bom, vamos lá. Começar um pouquinho com vocês aqui antes de começar o vídeo. Esse projeto foi um pedido especial de uma inscrita no canal. Ela me mandou com o seguinte mensagem. A Clare, me ajuda urgente. Preciso muito fazer esse vestido. É um encomendo, eu só tenho 15 dias pra entregar o vestido. Me acode. Hum, miguxa. 15 dias pra entregar esse vestido? Dá tempo sobrando, filha. E se você quer saber como é que faz esse vestido, é só ficar ligadinho com a gente, porque a gente vai começar hoje o passo a passo. Pra esse vestido em questão, a gente vai trabalhar com um fio especialista, que é o nosso conhecido de várias datas. O fio Anny. Eu vou trabalhar com esse tom de rosa pink que eu tenho aqui. Depois que o vestido já é pronto, que eu já tiver feito a aula, eu vou desmanchar e fazer alguma outra coisa. Certeza, 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 né? E vai ter muita coisa pra vocês. Também vou trabalhar com a minha agulha número 2,5. Uma coisa interessante de falar é que pra esse vestido a gente não vai gastar muita linha. É aquele que a gente dá pelo menos uns dois novelos pra fazer o vestido num tamanho maiorzinho. Eu vou fazer pro tamanho do meu manequim, que tá ali atrás, que é tamanho 34. Na verdade, ele vai já ter o 40. Mas eu uso ele mais pro tamanho 36, 38, né? Então, eu não deixo ele chegar no tamanho 40, não. Porque o 40 fica meio desproporcional pra ele. Mas eu vou fazer pro tamanho 36, que é o menor tamanho que eu tenho possível e dá pra vocês entenderem. E vou fazer com um novelo. Essa peça, esse vestido é composto de duas partes, é como se fosse uma blusa e uma saia que vão ser ligados um no outro. Então, vai ser rápido a gente confeccionar. A gente vai aprender a fazer o bojo hoje. E eu acredito que a minha gente consegue já trabalhar a parte da saia. A minha tentação de fazer em miniatura tá grande. Porém, eu sei que não vai dar pra fazer em miniatura. Materiais estes que eu vou precisar. Um par de bojo, pra nossa tentação, né? Claro, o top. E vontade. Determinação e fé que vai dar certo. Eu queria agradecer a todo mundo que tem assistido os nossos vídeos. E, em especial, o pessoal que tem mandado seus mensagens, seus comentários. Gente, é muito bom. Deixem mais comentários. Eu falei pra vocês que entre um vídeo e outro da blusa, eu teria vídeos como esse aqui. O meu projeto inicial era fazer esse vídeo pra eles. O... Já tava falando. Sim, aí entre um vídeo e outra, aquela blusa. Eu vou trazer um vídeo extra pra vocês com a outra peça. Até porque, como aquela blusa que a gente teve a videoaula de ontem é a peça que vai ser comemorativa aos 90 mil inscritos. A peça da gente não tá com 90 mil inscritos ainda. Eu tive que antecipar. Porque a quantidade de pedidos foi tão grande que... Não, gente, eu não posso deixar as minhas esperando mais. Então, vamos logo com esse vídeo aqui. E começar a tirar pedidos de outras peças, dizendo que era o mesmo escuridinho. Não, calma. Vamos noxonar essa dúvida aqui. Resolver esse negócio aqui. Ficar entre nós, eu e vocês, vocês e eu. E aí, eu falei pra vocês no vídeo passado. Não vai dar pra ser o vídeo completinho desde uma vez só. Então, o que eu resolvi fazer? Vou fazer vídeos sequenciados. Toda semana a gente vai ter um pedaço. Essa semana a gente ainda vai ter mais um vídeo dele. Que já vai ser a parte de compor a manga. Tá? Fazer a manga. Tô gravando também a parte pra ficar em espanhol pra ir pro canal. E o próximo etapa já vai ser fazendo a manga e montagem de cava com ombro, com tudo. Eu quero deixar já o último vídeo, já a montagem finalizada da peça. Tá? Dança, blusa branca. E hoje a gente vai trabalhar esse vestido aí. Reforçar uma coisa importante que eu sempre falo pra vocês. Quando eu falo, olha, pra essa peça a gente vai trabalhar com fio Anne, por exemplo. Ou então a gente vai trabalhar, pra essa peça a gente vai trabalhar com fio Coé, por exemplo. Não é uma regra, tá? Então você viu aqui. Tô trabalhando com Anne. Mas se você tiver vontade de trabalhar com charme, pode ser feita com charme. Se você tiver vontade, não, não quer trabalhar com charme. Eu posso trabalhar com... Não quer trabalhar com Anne. Eu posso trabalhar com fio de polipropileno? Pode. Eu posso trabalhar com fio Encanto? Pode. A escolha do material que eu dou pra vocês é uma sugestão. Se você quiser fazer maior, você pode. Se você quiser fazer com material diferente, você também vai poder. É só você escolher o material da sua preferência. É só você escolher aquilo que realmente fica bonito pra você. Quer um vestido de festa com esse modelagem aqui? Hum, o que eu posso fazer? Escolha um fio que pareça realmente com um fio pra vestir de festa. Então escolha um fio que você goste, que você até é com o seu trabalho, que vai realmente ficar bonito pra o que você quer, tá? É a mesma coisa com relação às cores. Use a cor que você quiser. A gente sabe que a cor interfere muito no resultado final. Porque cada cor dá um alma diferente, né? Dá um tchan diferente nas peças. Mas é importante falar isso. A nossa parte principal vai ser a medida de busto, que é a parte superior do nosso vestido, do nosso manequim que tá ali. São os bojos, né? A gente vai trabalhar com mais no tamanho do bojo que você vai usar. Então compra o bojo do tamanho pra seu manequim. A gente vai também trabalhar com medida de quadril, que é essa altura aqui. Eu tô passando o dedo aqui e mostrei atrás do meu manequim. E por fim você vai trabalhar com o comprimento da saia. As alças que serão necessárias pra toda a peça, a gente vai trabalhar de acordo com cada tamanho. E não é uma regra muito bem. Tem pessoas que preferem alças mais longas e pessoas que preferem alças um pouco mais curtas. Eu prefiro fazer alça um tamanho suficiente pra fazer amarração, se focar de amarração. E de preferência sobra um pouquinho a mais. Porque vai que se dá uma engordadinha, uma emagrecida. E aí você não fica tão engessado no que você tá fazendo. Tá joia? Bom, agora a gente vai partir pra bancada pra aprender a fazer esse bojo com um bojo totalmente diferente e super bonito. Então vem com a gente que você não se arrepende. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Clica nos vídeos de indicações. Lembrando que a quantidade de material também aumenta conforme também que você vai fazer. E também, por exemplo, se você quer usar uma saia longa, se você quer uma saia midi, se você quer uma saia diferente, então vai aumentar também o tamanho, a quantidade de material que você vai usar, da corrente do tamanho. Tá joia? Então, vamos lá. Pra venda, que vocês sempre me perguntam, eu vou falar no final desse vídeo. Ela explica pra vocês como é que vai fazer com relação a preço pra venda. Bom, vamos começar, né? Colocar vocês aqui no tripé. Logo pra poder começar a gravação. Ó, a cor escolhida pra gente trabalhar nesse caso aqui foi essa aqui, ó. É a 6116. O que é a filha? 6116, tá? Esse rosa pink. Vou trabalhar com a agulha nessa aqui, que é a número 2,5. Não sei se tá pra vocês verem aí, mas essa é a 2,5, tá? Já começando com o perrengue, porque geralmente eu despocho vindo no meio do centro, já me dá dor de cabeça. E aí, a gente vai começar. Esse bojo, ele é diferente dos demais, então ele não é um bojo que tem muita sustentação. A gente vai iniciar ele com uma base, como se você fosse fazer... um triângulo, tá? Ele é um bojo quase um triângulo, só que ele é bem mais arredondado. Vou fazer três correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou vir aqui na primeira, vou arrematar, tá? Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui dentro eu vou colocar uma base de pontos. Aqui, pelo meu cálculo, acho que eu já baixei essa foto, a minha mandou a foto, eu tô olhando a foto pelo próprio navegador, onde a minha mandou. Eu grito até pra eu contar quantos pontos tem nessa base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São aproximadamente seis pontos altos, tá? Então, aqui já fiz os três primeiros pontos, esse aqui eu não vou contar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer uma correntinha e vou fazer mais seis pontos altos. Um, dois, três, sai de cima, sai de cima. Três, quatro, cinco, seis. Lembrando que esse aqui tá pra um vestido, tá? Mas você pode transformar num blusa. Eu vou fazer uma correntinha, e aqui eu vou prender na corrente das seis. Eu tenho aqui desses seis que eu tenho aqui, dos primeiros da vez pra começar, tá vendo? A gente vai virar o trabalho, três correntinhas pra subir. Aqui nesse ponto eu vou fazer um ponto aqui nesse espaço, e um ponto pra cada ponto de base, tá? Eu tô com o que você tá vendo ali, não sei se você tem nem ideia. Vou ficar uma, duas, três, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro. São quatro carreiras que a gente vai trabalhar fazendo aumento. Eu vou fazer pra o tamanho seguindo exatamente o mesmo tanto de carreira que tem lá. Pelo meus cálculos, ali é uma peça que não é brasileira. Eu acho que não seja brasileira, não tenho a menor ideia da origem de onde fixar esse top. Ó, tô chegando aqui. Aí, agora, nesse ponto eu vou fazer um... Quando tinha aquela correntinha, eu vou fazer dois pontos. Um, dois. Vou fazer uma correntinha. Um, dois. Um ponto pra cada ponto de base. Um ponto pra cada ponto de base. Tá? E aí, do outro lado, a gente vai fechar a volta com as correntinhas que faltarem. Tá, jóia? Ah, mas esse bojo vai ficar de ponta cabeça, tá? Ó, cheguei aqui. Eita! Curi! Só tem aqui, ó. Cheguei aqui. Lembra que a gente fez uma correntinha a mais? Vou fazer um ponto alto aqui no espaço. E um ponto alto aqui na base. Pra virar. Vira o meu trabalho. Três pra subir. Mais uma aqui, quatro. Uma no espaço. Eu volto com o ponto pra cada ponto de base. A gente tá na terceira carreira. Esse estilo tá no tamanho PP ali, aproximadamente. Na foto. E eu tô tentando fazer mais ou menos... Vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Pra tamanhos maiores, o que você vai fazer? Você vai trabalhar o bojo do mesmo jeito. O início vai ser o mesmo. A forma do confecção vai ser a mesma. A diferença é que eu vou trabalhar até que o meu bojo cubra totalmente. O de crochê cubra totalmente. Ó. Cheguei aqui no aumento, ó. Dois pontos. Carrentinha. Dois pontos. Que o meu bojo cubra totalmente o bojo que a gente vai ter que comprar. Que é o bojo estrutural. Que é que fica embaixo do de crochê. Tá? É bem simples esse ponto. Aí, se você quiser, dá pra transformar isso aqui no biquíni. Dá pra transformar isso só num top. Não precisa fazer a saia. Você pode transformar no macaquinho. Você pode transformar... Ó, boa. Dá pra transformar isso aqui no macaquinho. Você faz a parte de baixo. Põe um shortinho de crochê. O shortinho pode ser feito todo do leque também. Como tá no ponto da saia. Cheguei aqui, ó. Tô indo pra esse daqui, ó. Tem um espaço aqui daquela cortinha que a gente fez, lembra? Vou fazer aqui. Correntinha. Terceira correntinha de baixo pra cima da borda. A gente fecha. Vira. Já temos uma, duas, três. Agora é a última carreira que vai ter aumento. Um, dois, três, quatro. Aqui eu vou colocar. Coisa que eu tenho que lembrar da nossa geração é que... Toda minha peça vai ter aumento. Tá? Só que somente nessas quatro primeiras carreiras. Ah, Glema, eu tô fazendo pra um tamanho G. Vai ser a mesma forma, se eu vou trabalhar quatro carreiras fazendo aumento. Não. Pra um tamanho P. BP, mais ou menos, que eu tô vendo ali. Ele, você vai fazer as quatro. Porque você vai fazer quatro. Então, eu tenho mais... Uma, duas, três, quatro. Quatro sem aumento. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar metade do tamanho do bojo e fazer com aumento. O resto você trabalha sem. No meu caso aqui são quatro carreiras. Porque ele vai ficar no tamanho certo no meu bojo. E aí, você vai fazer dois iguais a esse aqui. Tá? No vídeo de amanhã, a gente vem fazendo apartar... Vem fazendo apartar a montagem do top. Que eu acho que é a maior parte mais difícil, né? Pra fazer o top. A parte de baixo do biquíni, em si, né? É... Essas... Essas complicações todas, né? Bom, cheguei aqui. Os dois pontos altos aqui daquele espaço da correntinha. A correntinha aqui. Os dois pontos altos. E aí, próxima carreira, a gente já não vai mais trabalhar aumento nenhum. Tá? Aglaé, tem certeza que isso vai dar certo? Bom... Se alguém fez a primeira vez, a gente consegue, né? Se alguém conseguiu fazer alguma vez, a gente vai conseguir também. Não tenho dúvidas disso. Gostaríamos de agradecer o carinho de vocês pela companhia de todos os nossos vídeos. A você que assiste o nosso canal religiosamente todo santo dia. A você que gosta do nosso trabalho. Nosso muito obrigado de coração. É sempre bom ter vocês aqui com a gente. É sempre uma alegria sem tamanho. E falar uma coisa pra vocês. Aqui em espanhol, né? Buen, buen. Olá, ticas. Bem-vindas a mi canal. Dios fere levez. Eu vou fazer um vídeo, eu sou em espanhol, mas esse que eu vou fazer. Esse é o projeto, esse é o de ser em português. Mas se vocês o querem, eu posso fazer também em espanhol. Mas eu o pongo em outro canal, que é só para o inglês e espanhol. Mas eu só le pongo em espanhol. E agora só o de ser em português. Esse projeto é muito simples. É um hermoso vestido. Você trabalha com esse vídeo, que é 295 tex. Mas vocês podem trabalhar com o vídeo que mais goste. E aí, eu vou fazer o passo de como se faz essa parte de Copa Augusto. E também como se faz para que se quede. Não como um vestido, mas como um moinho. Se me acordou bem, é assim que te diz em espanhol. Um moinho. É muito bonito. Então, se você quer, você tem que olhar lá. Porque eu vou ensinar lá. Também o meu vestido, minha blusa. Também o meu vestido branco. Minha blusa branca que eu estou fazendo. Também eu vou ensinar lá também. Mas eu vou ensinar lá também. Eu também vou falar um pouquinho em espanhol. Oi, chica. Oi, turma. Minha é a great miss. Eu sou brasileira de corcho, Adriana é um curso de corcho. Eu amo corcho. E o meu canal... Meu canal é apenas português. Eu tenho um canal altamente, apenas inglês e espanhol. Ok, eu só falo espanhol, não falo inglês muito bem, e para você que trabalha em cursos, veja o meu outro canal, ok? Eu tenho vídeo em cursos cursos para você, ok? Vou falar em português e inglês aí do jeito que deu para sair, gente, que não falo nenhum dos dois idiomas completamente, corretamente. Um, dois, três, quatro. Fiz as quatro carreiras, agora eu vou trabalhar sem fazer aumento. Sem fazer aumento na volta toda, eu acredito, eu vou falar para vocês uma coisa, eu vou colocar aumento nessa parte de fora, nas duas primeiras carreiras. E aí, é aquele negócio. Ai, quantas carreiras eu levo, vai chegar na metade do meu bolso, não tem a maior estrategia. Fia, não sei, eu não tenho um bolso de estrategia aqui para me medir. Então, eu não tenho como dizer para vocês que eu vou levar, vai levar seis carreiras, dez carreiras, não sei. Você vai pegar o seu bolso, vai marcar o ponto que você precisa que ele fique. E depois de ter marcado o ponto onde ele vai ficar, aí você separa e faz o teu trabalho. Você marca aí e vai fazendo os aumentos. Essa carreira aqui é uma carreira que não tem aumento, tá? É aquela que vai dar um pouquinho mais resistência no vestido. Chegando aqui, aqui é onde tem aquele espaço da correntinha. Vou fazer o ponto aqui do meio, ignoro fazer aumento e sigo para o outro lado. Minha próxima carreira, eu não vou colocar aumento dos lados. Vou trabalhar um ponto para cada ponto de base, pelo que eu estou vendo ali. Não vai ficar um bojo muito grande, não. Se você quiser, também dá para trabalhar com o fio mais grosso, tá bom? Só você trabalhar. Eu estou contando, são mais quatro carreiras mesmo. Uma, duas, três, quatro, é a quarta carreira. Então, ele aqui está na metade do tamanho. Estou fazendo com o tamanho PP. Exatamente o tamanho do meu manequim. Ele não é um vestido, reforçando, esse não é um top que tenha uma estrutura, ou seja, estruturada ao extremo. Ele é um top que não é legal para quem tem seis muitos fartos. Porque ele não tem estrutura, ele não tem sustentação nenhuma, tá? Ele tem muito mais uma base estética do que, provavelmente, uma base estrutural. Tá já aí? Se você quiser um vestido mais estruturado, você pode fazer assim mesmo? Pode fazer assim mesmo. E colocar um bojo aqui dentro para dar estrutura, para sustentação e suporte. Porém, aquele negócio que eu falo sempre para vocês. Cuidado na hora de fazer essa estruturação para não ficar, sabe, não ficar estranho. Sempre faça uma estruturação, tá já aí? Ó, fazendo aqui, ó, já está criando o formato, já está ficando. A lógica da gente é que ele fosse assim, né? Que ele fosse ficar assim no corpo. Mas não, ele vai ficar assim, de baixo para cima. Ficar nesse formato. Aqui vai ficar a parte da base, aqui em cima fica o decote, tá já aí? Então, vou trabalhar as outras três carreiras que faltam. E eu vou manter o aumento só da lateral. Por que eu vou manter o aumento da lateral? Porque eu quero que essa minha base fique retinha. O segredo de qualquer triângulo ficar reto, é essa borda lateral que você colocar sempre um ponto a mais. Aqui do lado. Porque se você não coloca, ele vai ficar puxando para baixo. Tá? Então, não vai ficar legal, não. Se você não tem certeza de que tamanho vai ter que ficar o teu bojo, se ele vai ficar pequeno, se ele vai ficar grande, e a gente sabe que ele vai ter que ficar emendadinho ali no centro da frente, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a circunferência do busto, dividir por quatro. E dessa ponta até essa, tem que ter um quarto da medida do busto. Então, você pegou, para eu ter um busto de 90, 90 de 80, dividido por quatro, aí eu também, você tem que ter, dessa ponta até essa, tem que ter essa medida aí. Tá? Pega a circunferência do busto e divide por quatro. Eu já pensei em ensinar vocês a fazer, agora aqui é só um ponto para cada ponto de base, tá? Eu já pensei em ensinar a fazer a modelagem do bojo, do bojo, eu já ensinei a fazer bojo curti, não. O bojo metáceo eu já ensinei ainda, não, porque ele é um pouquinho mais complexo do que esse aqui. E a gente precisa, às vezes, ó, um ponto para cada ponto de base, eu ignoro todos os homens, ignoro tudo. No meu caso aqui, eu acho que vai levar mais uma carreira para ficar para o tamanho do meu. Meu manequim. Mas isso aí você vai fazendo, estou com a segunda carreira, ele não vai dar sustentação para quem tem um seio mais volumoso, tá, gente? Para quem tem mais peso de busto. Se você tem os seios pequenininhos, ele é perfeito. Ele fica legal para uma menina, assim, depende do tamanho do volume. Aqui tem pessoas que tem um volume de busto menor, tem um volume de seios menor também, né? Tem o tronco largo e tem um volume de seios menores. Então isso também acontece. Mas o certo é você pegar a medida por base do bojo, tá? Estou chegando aqui no final. Isso aqui também pode funcionar com base para um biquíni, se você quiser, só não colocar a parte de baixo. Não faz a parte de baixo só o biquíni mesmo, a calcinha, porque é muito bonito também. Aí a escolha é a sua, tá? A vantagem de você aprender a fazer bojo é justamente essa. Você pode criar uma infinidade de peças a partir dele. Você pode fazer um top, você pode colocar um barrado, você pode colocar um solo, fazer a parte de baixo. Um, dois, terceira carreira agora. Aqui já vou para a borda. Desce daí, peão. Esse gato está quase por isso, ele não para não. Ó, trabalhando um ponto para cada ponto de base. Ao passo, você vai fazer, quanto mais você faz, mais concavo ele vai ficando, tá vendo? Vai ficando mais curvado. Então, você vai trabalhar do mesmo jeito, até ele ter o tamanho que você quer, de as necessidades que você precisa. Daqui para cá, ele tem que cobrir totalmente o bojo. Tá bom? Eu vou trabalhar as minhas quatro carreiras, e no vídeo amanhã a gente volta e faz a montagem do bojo. Porque eu vou gravar também, ensinando a fazer o outro lado do bojo, para ele passar o acabamento aqui em cima. Nesse caso aqui, você pode fazer o top em separado, e fazer a saia em separado. E você pode usar as peças também em separado. Tá bom? Basicamente, são duas peças que vão ser unidas uma na outra. E quem quiser a ideia da gente transformar no macaquinho, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que eu faço com vocês no próximo vídeo aí, trabalho fazendo um shortinho, que vocês me pedem muito. Mas eu vou falar uma coisinha com vocês rapidinho. Bom, e aí? Curtindo o nosso vídeo daqui? Eu estou amando fazer essa peça. Estou super feliz, tá? Estou fazendo com vocês. Eu quero agradecer a confiança que vocês sempre têm no nosso trabalho aqui no canal. Apesar de não ser um canal tão... A gente está crescendo devagar, está crescendo, tomando nosso crescimento. A gente passou por fases não muito fáceis aí, né? Esses últimos dias agora, eu passei por um problema de saúde. E eu atrasei muitos vídeos para o canal. Então, a gente teve um laco, uma lacuna muito grande de vídeo aí no canal. E eu queria muito continuar fazendo conteúdo para vocês aqui. Dessa forma como eu estou fazendo em tamanho real. Eu vou... Estou me esforçando ao máximo. O método me deu três meses de recuperação. Eu tive... Você tem pelo menos um mês de recesso em trabalho. Eu passei quantos dias? Nem 24 horas. Eu passei só o tempo enquanto estava na consulta. Quando cheguei em casa, já comecei a trabalhar no mesmo ritmo, né? E agora eu estou voltando para um ritmo muito acelerado de trabalho, que eu não tinha parado. Está sentindo dor agora? Pouco. Um pouco de dor. Mas é mais embaixo na coluna. E aqui em cima no pescoço um pouco também. Mas a gente vai levando a vida aí como Deus quer. E está dando certo. Quero agradecer a vocês pelo carinho de ter a sua companhia. Tem o nosso outro canal, que é só o canal de inglês e espanhol. Lá vai ter todo esse vídeo aqui. Mas ele também é o projeto da nossa blusa branca. Vai estar tudo lá também no nosso canal em espanhol. Eu vou gravar um vídeo para explicar para o pessoal que existe esse outro canal, que nem tem muita gente que não sabe que ele existe. Então eu vou fazer esse outro vídeo. Vou postar aqui no canal para vocês. Esse vídeo explicando. Não vai ser... Pião! Quem tem pião tem tudo, viu? Bom, esse outro vídeo vai ser em espanhol. Esse vídeo vai ser exclusivo em espanhol para quem quiser aprender a acompanhar. E vai estar lá no nosso outro canal, o Espaço a Passo. Agradecer também a todo mundo que está aparecendo por lá. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho de ter a sua companhia. E até o próximo vídeo. Tchau! Pião! Onde é que tu está, filho da mãe? Piãozinho, por amor de Deus. Eu não fico em juízo. Fica para o meu telefone. Onde é que tu está, filho da mãe? O que é isso?